O que eu não tenho em casa, eu encontro em outros braços Até pareço um menino, quando a outra me dá um abraço Quem não tem amor em casa, vai se ajeitar na rua Se você não tem pra dar, sei que a culpa não é sua Mas por favor me entenda, não estou te traindo Eu só quero carinho e você não tem pra dar Fui buscar o que eu não tinha em outros braços Tô indo embora, um abraço tem alguém a te esperar Quem não tem amor em casa, vai se ajeitar na rua Se você não tem pra dar, sei que a culpa não é sua Mas por favor me entenda, não estou te traindo Eu só quero carinho e você não tem pra dar Fui buscar o que eu não tinha em outros braços Tô indo embora, um abraço tem alguém a te esperar Mas por favor me entenda, não estou te traindo Eu só quero carinho e você não tem pra dar Fui buscar o que eu não tinha em outros braços Tô indo embora, um abraço tem alguém a me esperar Eu só quero carinho e você não tem pra dar Depois que perde é que se vê A falta que faz Outra pessoa pode haver Mas não satisfaz O coração Só uma vez O resto é paixão Vem, vem ser o que a gente era Vem voar Vem voar primavera Florecer meu caminho Vem, aqui tá tudo sem graça Solidão me abraça Longe do seu carinho Agora eu sei que você é Importante demais Eu faço tudo o que quiser Mas volta atrás Meu coração Não é de cristal Mas tá em pedaços Meu coração Não é de cristal Mas tá em pedaços Vem Vem ser o que a gente era Vem com a primavera Florescer meu caminho Vem Aqui tá tudo sem graça Solidão me abraça Longe do seu carinho Depois que vem De aqui se vê Novamente na bebida Outra vez de cara cheia Complicando a própria vida E circula em minhas veias Novamente é madrugada Daí outra vez estou na rua Com a alma apaixonada Perdido pelas calçadas Somente por culpa Pedir pra que eu te esqueça Só aumenta o que eu te esqueça Eu te esqueça Com o que eu te esqueça Por que eu te esqueça Você, você, de tudo é a razão, amarra o meu coração, o estreio da saudade. Pedir pra que eu te esqueça, só aumenta meu castigo, tirar você da cabeça, francamente não consigo. É como querer tirar, do sol o seu calor, depois de se apaixonar, não é fácil superar, as marcas de um amor. Você, você, de tudo é o resumo, reconheço e assumo, porque fugir da verdade. Você, você, de tudo é a razão, amarra o meu coração, o estreio da saudade. Amarra o meu coração, o estreio da saudade. Amarra o meu coração, o estreio da saudade. Quando a noite apaga, a tarde, sempre o pior momento. Coração se faz viajante, sem rumo, sem horizonte, nos trilhos do pensamento. Quem perde a pessoa amada, se perde nas madrugadas. No silêncio das esquinas, depois de uma despedida, entre o coração e a vida, a saudade é uma cortina. Só lembranças, ficaram em mim. Só lembranças, do que teve fim. Só lembranças, ficaram em mim. Só lembranças, do que teve fim. Quando o teu coração me deixou aqui na solidão. O meu sentimento. O meu sentimento sofreu por você num momento. Quando o teu coração se desligou do meu sentimento. Quando o teu coração se desligou do meu sentimento. Quis me tentando acompanhar. O meu peito sofreu. E não quero nem lembrar do que aconteceu. Foi tanta coisa que você me disse. Eu acreditei nas suas dolices. Diz que vai embora de mim e vai partir. Não vai mais lembrar. Não quero nem falar. Não quero nem falar. Não quero saber por onde você vai estar. Nada vai me fazer voltar. E nem sequer fazer chorar. Não quero mais sequer lembrar.